Fala, galera! Você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater mais um papo sobre o Resident Evil 4 Remake, porque eu acho que eu devo desculpas, não a vocês, mas a Capcom. Então, se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva aqui no canal, porque a gente continua trazendo esse conteúdo maravilhoso que você só vê aqui. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Entra lá no nosso canal RB Computer, para você ficar por dentro de tudo o que rola no mundo do pescismo. A gente vai voltar a fazer conteúdo para lá. Eu estou um pouquinho enrolado, a gente vai bater um papo sobre isso também nesse vídeo de hoje. E acessa a nossa loja também, rbstore.net, a melhor loja de pescismo com catenas. Melhores preços do Aliexpress, da Amazon, da Magazine Luiza e também da Terabyte Shop. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá bater um papo sobre o Resident Evil 4 Remake. Vamos lá, pessoal. Antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu quero falar algumas coisas aqui para a galera. Hoje vai ser o nosso zeramento lá da saga do Resident Evil 4 Remake. Todo mundo sabe o que eu estava jogando. A live está passando aqui no YouTube, no canal principal e também lá na Twitch. Então, eu convido vocês a partir de 7 horas. A gente vai estar zerando o jogo. E a saga está toda completa aqui no canal do YouTube, como está completa lá na Twitch também. Basta você entrar aqui no YouTube em transmissões ao vivo, que você vai ter acesso a todas as lives. A gente jogou aí mais ou menos até agora umas 20 horas de jogo, talvez, alguma coisa assim, 18, por aí, alguma coisa assim. Estamos próximos ali de terminar. Faltam dois capítulos. A gente acabou de... Não posso falar, não vou dar spoiler, mas faltam dois capítulos aí para a gente terminar. Isso se o jogo for do mesmo tamanho do Resident Evil 4 original. Além disso, essa live de hoje talvez seja a nossa última live de gameplay aqui nesse estúdio onde tudo começou. Esse estúdio aqui virou um estúdio, mas era o meu quarto. Hoje eu já não durmo mais aqui. Tem vários vídeos aí no canal. E terminando essa saga do Resident Evil, eu começo a mover meus equipamentos, mano, lá para o estúdio novo, que não tem absolutamente nada. Só está com a mesinha lá, com o computador. Eu vou levar o meu computador de jogo. Vou configurar tudo lá na OLED. Para eu ver se vai ser um setup que vai satisfazer o que eu preciso. Então, não sei se a gente vai ficar sem live há alguns dias. Mas zerando o Resident Evil aí, eu vou passar tudo para lá. E eu acho que a gente vai ficar meio órfão de jogos bons durante um tempo. Vai ter aquele período de luto ali, que o canal sempre passa quando a gente joga um jogo muito bom. E esse é o caso do Resident Evil 4 Remake. Outra coisa também que eu queria destacar aqui, ontem. Eu, a Monique do Resident Evil Database, que é um canal que eu sigo aí desde que começou. Basicamente ali em 2014, 15, alguma coisa assim. Porque eu gosto muito da franquia Resident Evil, né? Só que eu sempre critiquei demais, né? Porque Resident Evil, todo mundo sabe que é bizarro. E a Capcom faz questão de deixar o jogo muito mais bizarro do que ele já é. Mas eu sempre seguia o canal da Monique. E as pessoas que seguem mais perto sabem que a Monique teve um problema muito sério, né? E eu comecei a conversar com a Monique. Depois daquele vídeo que eu fiz zoando o Max, né? Que todo mundo pensou que fosse um vídeo sério. O vídeo lá do Max se infartou, né? No trailer do Resident Evil 3. Muita gente ficou revoltada com aquele vídeo. A Monique foi uma delas. Eu comecei a conversar com ela porque eu gostava muito do trabalho dela. Eu fui falar com ela. E dali então a gente passou a se falar. E, cara, o Flow ontem... Eu comecei assim, a assistir um corte, né? Apareceu aqui, ela lá no Flow. Eu comecei a assistir um corte. E eu acabei fazendo a pipoquinha, né? Pra assistir o resto do programa. E, porra, o Krois deu uma porra do spoiler. Caralho, o Krois é uma foda. Fala pra caralho, maluco. Depois ele fala que eu sou chato. Caralho, ele... Porra, não, vou dar um spoiler aqui. Eu tava longe da porra do controle da televisão. Ele, porra, todo mundo já zerou o game. Todo mundo já zerou o game. Cara, já zerou você, né, filho? Que tá com o jogo... Porra, já zerou 30 vezes aí. Que tá com o jogo há 3 meses. As pessoas normais não zeraram a porra do jogo, não. Ele foi e deu a porra do spoiler lá. Eu fiquei puto. Mas, cara, foi muito maneiro ver... É, o... O Flow, né? Com a... Com a Monique. Porque ela tem um carinho muito grande pela série. E ela não passa pano pras merdas que os japoneses fazem, né? Então, foi muito maneiro, cara. Se você não assiste, se você gosta do Resident Evil... Assiste lá o... O Flow Games com a Monique. Então, caralho. Falei pra caralho 5 minutos aí. Nada de... De Resident Evil 4 Remake. Mas, vamos lá. Eu fiz um vídeo aí... Um dos últimos vídeos que foi... Eu me precipitei... Né? Ao falar do Resident Evil Remake. Quando a gente... Viu o Resident Evil 4 Remake. Todo mundo pensou assim. Quando a Capcom mostrou. Pô, vai voltar as origens do Resident. E todo mundo achou que seria um jogo focado... Muito focado no terror. Né? Como foi o Resident Evil 2 Remake. E todo mundo ficou muito empolgado. Porque o Resident Evil 4 original era bizarro. Bizarro, bizarro. Como diria a nossa grande Pete. Então, começaram a sair os primeiros vídeos do jogo, né? E... Ok. A gente sabia que o jogo ia ter ação e tal. Beleza. Depois, começou a aparecer várias coisas. Parry, né? Na Serra Elétrica e tal. Anticarar. Tiro no Corvo. Chute giratório. Caralho. Caralho. Todo mundo ficou com o pé meio atrás. Aí veio a demo do jogo, né? E a demo do jogo era uma coisa absurda. Porque pegava aquele início da vila. E aquela ambientação sombria ali e tal. E, porra, aquele demo ali foi maneiríssimo. Eu joguei pra caralho. Quando saiu o jogo completo. A gente jogou umas três horas aqui. Que era basicamente... Ele parte do início da vila. E, cara... Aquilo ali foi tipo... Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. A história já começa na... Uma pica. O Leon entra na... Pô, chegou ali. Pô, acho que é aqui que a... Que a Ashley tá. Caralho. Pô, começa a matar a velha. Mata a velha pra caralho. Faz um genocídio na porra da... Como é que ele vai explicar aquela porra pro presidente dos Estados Unidos? Pô, cheguei lá. Tinha uma velha doida. Matei a velha pra caralho. Caralho, Leon. Tu matou mais de 500 velhas. É, mas as velhas estavam com las plagas. Las plagas pro caralho, filho. Como é que eu vou explicar essa porra pro mundo? Mas o Leon vai lá e faz um genocídio na porra das velhas. E aquilo ali me deixou um pouco incomodado. Porque remeteu muito ao jogo original. Que era um bom jogo, mas eu não gostava. Porque eu acho que todo mundo que veio ali dos primeiros Residentes torceram o nariz pro Resident Evil 4. Né, todo mundo. Eu vi um vídeo aí do... Prata Games Sem Limites. Que fala besteira sem limites também. Porra, o Prata Games tentou refutar tudo que eu falei no jogo baseado na nostalgia dele. Né, que é exatamente o cara de 40 anos ali que tem um apego afetivo pelo mercador do jogo. E porra, quando você tá dando ideias de enredo, de gameplay e tal você não pode refutar essas ideias baseadas em nostalgia. O vídeo do Prata foi até maneiro. Assiste lá. Né, mas... Mas o que eu esperava do Residente é que ele encorpasse mais a história. Porque as mecânicas do jogo estavam muito bem feitas. Né, e eu disse isso no vídeo que eu fiz. Eu falei, galera, o vídeo vale a pena... O jogo vale a pena. O jogo tá maneiro. O único problema do jogo é que as japoneses continuam lá. E o pessoal falou do vídeo, comentou o vídeo como se eu não tivesse gostado do jogo. O que não é verdade. Né, eu gostei do jogo. Porém, 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 eu acho que eles poderiam ter feito algumas coisas ali que encorpassem mais a história, desenvolvessem mais o que aconteceu ali, dessem um enredo melhor ali, uma... Alguma coisa que não ficasse tão vaga o Leon chegar ali e sair matando as pessoas na vila e tal. Poderia ter alguma coisa diferente. Desde que você mantivesse a mesma estrutura da história. E seria maneiro, porque você aumentaria ali o fator gameplay, a história ficaria um pouco mais densa e tal. E o pessoal tratou aquele vídeo ali como se eu não tivesse gostado do Resident Evil. Ah, Baltar! Se o Baltar não gostou, é bom. Mas quem disse que eu não gostei do jogo? E o que tem mais aí a comentário idiota sobre as coisas que eu falo? Eu não sei se as pessoas não entendem, se as pessoas não assistem, ou se o... Sei lá, as pessoas têm algum tipo de cicatriz aí no cerebelo e não conseguem entender o que eu tô falando ali. Basta você voltar o vídeo, né? Pra que você entenda. Então, eu gostei muito do Resident Evil, só que as bizarras estavam ali. E como aquela primeira parte da vila ali era porradaria, loucura, pô, chega lá, mata a velha toda, pô, destrói o vilarejo, caralho, fogo, anão. Eu achei que o resto do jogo fosse manter também as bizarrices japonesas. Mas... Não. E por isso que eu devo desculpas à Capcom. Não a vocês, fãs do Resident Evil, cara. Mas a Capcom fez um trabalho, cara, de masterpiece do jogo. Ainda não zerei, mas já dá pra gente cravar que o jogo é absurdo. O jogo é realmente muito bom. Poderia, claro, sempre, na minha opinião, poderia ser melhor. Mas o jogo realmente tá muito bom, cara. E quando eu falo lá, agora, jogando assim tudo, a minha crítica maior é o Resident Evil, cara. E nada vai tirar da minha cabeça. Ninguém consegue refutar a minha crítica em relação ao Mercador. O Mercador é uma mecânica de gameplay ultrapassada, imbecil, sem graça. Porque foi botada ali como um negócio mais cômico no jogo e tal. Pra dar aquela quebrada no clima de terror. E que, cara, nesse jogo agora, principalmente no 4 lá no original, você até... Dá pra aceitar. Mas agora, nesse, cara, onde tudo é muito bem feito, né? Tudo é verossímil no jogo. No meio da tensão ali tem a porra do Mercador. Que a Capcom colocasse um modo sem Mercador. Eu tô tentando ali. Eu vendo as paradas pro Mercador e upo a arma. Mas eu não compro nada do Mercador. Não comprei nenhuma arma do Mercador. Não comprei mira. Não comprei porra, tudo bom. Bota a mira, compra a mira, compra o seu que. Não comprei nada do Mercador ali. Peguei as coisas que eu tava lá. Uma coisa que eu fiz, acho que foi troquei a escopeta. Né? Do Mercador. E... Cara... Na parte que a gente chegou no Regenerator, né? Que são coisas que eu lembro muito pouco do Resident Evil original. Eu cheguei ali no Regenerator. E como eu tô jogando sem o mapa também, que eu não gosto de jogar com o mapa. É... Eu fiquei meio perdido ali, né? Naquela parte. E... Porra... Eu corri pra uma parte que tava o... Que tava o... O carinha, né? O Mercador lá. Tipo assim, aquilo ali quebra toda a tensão da porra do jogo. Porque você... O... O... O Survivor War... Uma maneira é você ficar tenso. Né? E uma coisa que o Resident Evil 1, 2 e 3 fez muito bem. Era você ficar naquela tensão de morrer. E ter que voltar de muito longe. Porque você tinha o número do save contado. Você tinha que achar o Ink Rumble. E você tinha que achar a máquina de escrever. Pra você poder... É... Gravar o seu jogo. Hoje em dia, não. A maioria dos jogos, você morre. E você volta ali de muito perto. Né? Então você não sente aquela tensão. E você já não precisa sentir essa tensão. No Resident Evil. Porque se você morrer. Você vai voltar ali de perto. E além disso. Você ainda tem um boneco ali. É... Idiota, né? Que você entra e já começa a falar e gargalhar. E os inimigos não entram na mesma sala que ele. Então você chega ali e você tá... Tipo assim, não é a mesma coisa que você se trancar numa safe room. Eu tava no meio da porra ali, né? Só passei numa porta e os inimigos não vêm. E o jogo tem essa falha também. Por exemplo, os inimigos de fora do castelo não entram no castelo. Os inimigos não passam de ar. Os inimigos do cemitério não vão pra aquele corredor. Então o jogo tem alguns probleminhas, assim. Que... Por quê? Porque os bonecos não vão naquele corredor. Porque o mercador tá ali também. Então tipo assim, em muitos momentos que você tá ali tenso. Você chega lá e vem aquela porra daquele mercador. Eu queria... Eu vou pedir pro editor do canal. Editor, pega... Faz um vídeo aí pra gente. De todas as vezes que eu encontrei a porra do mercador. Vocês vão ver um milhão de puta que pariu diferente. Porque toda hora que eu chego naquela porra. Caralho, lá vem esse cara chato, ô maluco. Na minha opinião, é muito chato. E aquilo ali poderia ter sido feito de uma forma muito melhor. E quando você faz algo melhor, cara. Não adianta que as pessoas não vão reclamar. O cara fala, ah, mas eu gostava do mercador. É, mas assim ficou muito melhor. O cara, é, ficou melhor. Ficou melhor. Ou que tivesse um modo sem a porra do mercador. Modo survival. Chega ali, tem a parada pra você salvar. Você não tem o boneco do mercador e você não pode upar as armas. Né? Porra, seria... Na minha opinião, seria melhor. Seria esse modo que eu jogaria. Mas, cara. As críticas ao Resident Evil. Elas ficam... Em relação ao gameplay e tal. Fica basicamente aí no mercador. Porque até a estátua do anão gigante, eles consertaram. Até a estátua do anão, eles consertaram. As boss fights, como a boss lá com o Salazar. Porra, ficou maneiríssimo, cara. Maneiríssimo. A música ficou maneiríssimo. O ambiente de tensão, que é uma pena que é quebrado. Né? Pelo fato de você poder salvar a esmo. De você morrer e voltar perto. E também do mercador. O clima de tensão do jogo, ele tá ali. Né? Ele tá ali. E aquela porra que eu falo. O jogo, ele deve ter ali mais ou menos umas 25 horas de gameplay. E esse é o tipo de jogo que se você bota 30 horas. 35 horas. Encorpando a história. Tipo assim, podendo botar o mercador como um personagem tipo a Ada. Como eu falei, uma hora você encontra com ele. Aí o cara te dá uma arma. Você não sabe quem é o cara. Não sabe se o cara é o Asker, tá ligado? Então tipo assim, quando você cria... Como acontece com o Luiz. O Luiz aparece de vez em quando ali e tal. E isso é sempre muito maneiro no Resident. Porque no Resident Evil e esses jogos de survival, você se sente sozinho. Né? Você fica com medo. Hoje em dia eu não tenho mais medo assim. Mas quando eu era mais novo, né? E eu achei engraçado lá o Urção Trevor do Flow. E também a Monique falam que sentia medo. Eu também sentia medo. Quando eu era pequeno lá no Resident Evil 1. Quando eu ia jogar sozinho assim. Aquele som do zumbi e tal. Aquela câmera, né? O jogo era muito tenso. Você não tinha munição. Você morria e voltava de longe. Você não podia dar mole. Ali porque você ia perder muito tempo. Então, eu sentia tudo isso também. Por isso que eu achei muito maneiro lá. A conversa que eles tiveram no Flow. Tudo isso se perde. Pra poder adaptar os jogos aos novos tempos. Mas o Resident Evil, cara. Ele faz sucesso. O maior sucesso do Resident Evil. É justamente dentro daquilo que tem nos três primeiros jogos, né? Tensão, terror, puzzle. E você estourar a cabeça dos zumbis. Dos bichinhos lá. Com uma shotgun. Que ficou incrível. Nesse jogo mais uma vez. Porque ficou bom pra caralho no dois remake. No três. Eles tiraram, né? O três. Eu achei foda que a Monique falou ontem. A mesma coisa que eu sempre falei aqui. Cara, o Resident Evil 3. Ele é uma... Ele é um... Um brinde. Do... Resistance. Foi isso que aconteceu. Né? Por que que o Resident Evil 3 é uma merda? Porque a Capcom queria pegar o Resident Evil. E transformar numa porra de um jogo de serviço. É igual o Fortnite da vida. Da... 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 Pra branquitude poder ficar enchendo o saco. Jogando aquela merda. Só o Max jogou aquela merda. Né? Então, quer dizer. Os caras pegaram um projeto que seria foda. Que daria pra você fazer um jogo foda. Onde eu tive... Onde eu fiz as mesmas críticas. Que daria... Pô, todo mundo sempre quis explorar a cidade de Raccoon City. Você não explora. Você anda ali em corredores. Pela cidade. E é só aquilo ali. Eles poderiam ter feito até uma coisa diferente. Né? Um pouco mais... Um mundo um pouco mais aberto ali. Na parte da cidade e tal. Cara, dava pra fazer um milhão de coisas. Os caras fizeram a porra de um jogo merda. E por que que as pessoas reclamaram? Né? Não é porque não teve clock tower. Não é porque não teve... É porque ficou merda. É porque ficou merda. Né? Por isso que as pessoas reclamaram. Porque se o jogo fica bom pra caralho. Né? Como ficou o 4 agora. E os caras aumentam. Ainda mais. Cara, não vai ter uma pessoa que vai reclamar. Né? As pessoas não vão reclamar. Porque, ah, o mercador tá ali. Apareceu. Pô, mas agora você tem um espaço mais aberto. Agora pra você pegar as armas. Você tem que fazer outras coisas. Outras quests. Isso aumenta a gameplay. De forma natural. Não é a mesma coisa que você aumentar a gameplay. Pô, procurando bolinha azul. Pra comprar, pra botar... Pegar joia pra dar pro mercador. Entendeu? A DLC da Ada. É... Parece que descobriram. Vai ter. Óbvio que vai ter DLC da Ada. Né? Eu espero que não venha o modo mercenários escroto. Né? Pelo que estão falando. Vai ser uma DLC maior do que a original. Eu não joguei a DLC. Da Ada, original. Parece que vai ser uma... Uma DLC maior. E, cara. Espero que venha algo grande. Porque é muito bom. Você jogar Resident Evil. Com aquele sistema de tiro ali. Você pode estourar a cabeça do zumbi. É muito maneiro. E qualquer coisa que você bota. Dentro daquele universo ali. Com aquela atmosfera. Com aquela trilha sonora. Com aqueles efeitos sonoros. Com aquela jogabilidade. Com aqueles personagens que a gente já gosta. Vai ficar sensacional. Né? Então a minha crítica ao Resident foi... Talvez... É... Precoce. Né? Porque... O início do jogo. É bizarro. A história continua bizarra. Sem pena em cabeça. Na minha opinião. Né? Poderia ser melhor. Eu até dei uma... Dei uma... Pô, como é que você faria Baltar pra mudar? Nega ia ficar puto. Mas... Eu não tô aqui pra criar enredo, não. Mas seria uma coisa tipo assim. O cara... O Leon desce. Ali com o policial. O policial vê alguma coisa. Né? Um policial some. Né? Aquele policial que some. Aí o Leon vai lá. Aí encontra um velho. Aí conversa com os velhos. Aí o velho... Como que tem aquele início do village, né? Pra dar uma... Uma atmosfera ali a mais. Pra parar. Depois eles acham o policial morto. Então tipo assim. Você... Você encurparia... O início da história. Pra que não ficasse bizarro. Você não matasse o primeiro ganado. Depois você saísse matando todo mundo. Então tipo assim. São coisas que dá pra você roteirizar melhor. Pra que o jogo fique mais interessante. Mas o jogo, cara... Tá muito bom. Né? Tá muito bom. Graficamente tá muito bom. A atmosfera de terror... Tá ali... Né? E é uma pena, cara. É uma pena que esta porra seja quebrada. Por causa daquele mercador idiota. Tipo assim. Muitas pessoas podem falar. Bom, tá isso. Não interfere na gameplay. Cara, interfere. Interfere. E se houvesse um modo ali... Que você tem o Ink Rumble. Eu acho que até... Não sei se no modo intenso ali tem, né? Eu não botei no modo intenso. Porque toda vez que a gente bota no modo... É difícil nos jogos. Os inimigos ficam cheios de sangue. A gente fica com pouca munição. Né? Seria até interessante. Eu cheguei até a começar o Resident Evil. Mas não tive tempo. Eu... Quando a gente jogou a primeira vez. Eu falei assim. Pô, vou começar no tempo. No intenso. Vou até onde eu tava. Né? Fazer igual o David Jones. Correndo igual o maluco, né? Chegar lá até onde eu tava. E continuar no intenso. Só que eu não consegui. Né? Até a segunda live. Então eu acabei desistindo de jogar no intenso. Não vou jogar de novo. Né? Não vou jogar de novo. E mesmo que eles lançassem o modo sem o mercador. Lanço o modo sem o mercador pro Baltar, porque o Baltar é chato pra caralho. Não vou jogar de novo. Não jogo mesmo o jogo duas vezes. Eu torço pra que a parte da AIDA seja... Tem algum modo assim. Né? Talvez a parte da AIDA. Como a gente já tá mais familiarizado com o jogo. A gente jogue no modo intenso, né? No modo mais difícil. Então, cara... É... A desculpa que eu peço é pra Capcom. Né? Porque eu acho que a galera não entendeu. A galera não entendeu o outro vídeo. Né? Onde eu fiz críticas pontuais ao jogo. E o pessoal, hoje em dia, cara... Ele é muito chato. Vocês... Pô, vocês tem que ouvir mais. É o que as pessoas dizem. Antes de falar. Porque, tipo assim, eu quero ler os comentários do vídeo e é um monte de besteira. Baltar não gosta de nada. Baltar não joga games. O Baltar ainda não percebeu que ele não quer jogar mais games. O Baltar devia procurar um hobby. Outro hobby. Porque games não é mais o dele. Pô, eu tô jogando a porra lá. Tão me divertindo pra caralho. Né? Mas, nega, é muito chato, cara. Os caras são muito chatos. Vocês querem o cara que gosta de tudo. Que o cara que, porra, fica desmunhecando aí quando vê o mercador. Essas porra que vocês gostam. Né? Baltar quer realidade em tudo. O Baltar quer realidade... Baltar, como é que você quer realidade em tudo num jogo que você tem zumbi? Meu Deus do céu. Cara, esse argumento aí... Cara, nível... É... Cara, não dá pra entender, assim. É analfabetismo funcional puro. Né? Se você tem um jogo... A ficção do jogo... Já é você estar na pele de um personagem, de um ser humano... Que tá enfrentando zumbis. Ok. Desde o momento que você está enfrentando zumbis... Você tem uma arma, o tiro... Tem que ter impacto. Coisa que não tinha no 3. Coisa que não teve no Village. Né? Então, tipo assim... As mecânicas do jogo... Tem que ser bem feitas. O tiro tem que destruir o cara... Tem que arrancar o pedaço do cara... Como acontece agora. Né? Você tem que ter uma mecânica... Pra você poder finalizar o zumbi. Todas essas são coisas... Que eu pedia nos jogos e eles colocaram. Né? Quantas vezes eu falei aqui... Eu fui massacrado pela galera... Quando eu falei do Demon's Souls Remake... Falei assim... Galera, tem uma parte do Demon's Souls Remake... Que é pra você fazer um stealth... Eu não tinha jogado o Demon's Souls original... Porque eu achava horrível... Né? Na época... Jogabilidade merda... Gráfico merda... Naquela época ali... Eu lembro que eu jogava o... O... Dragon Age Origins, né? E... E a galera ficava assim... Não, mas o melhor RPG é o Demon's Souls... Eu falava... Meu Deus... Como é que os caras conseguem chegar nisso, né? Mas Dragon Age Origins é... É absurdo... Né? Um dos melhores RPGs que eu joguei... E o... O... Demon's Souls... Eu achava uma merda... Né? Eu achava uma merda... Pra ser bem sincero... Depois que eu joguei Dark Souls... Beleza... Eu fui aceitando ali... E quando eu joguei Demon's Souls Remake... Eu falei... Cara... Tem uma parte no jogo... Que... Tem um dragão lá... Que o dragão fica atirando... E você tem que se... Se esconder no bug... Né? Tem umas paredes assim... O teu boneco fica lá em posição... De luta... E você fica assim... Caralho... Eu tenho que me esconder... O que eu tenho que fazer... Porque o jogo não tem Stealth... Por que que os caras... Ao refazer o jogo... Não botaram Stealth... Naquela parte ali... Podia ser só naquela parte ali... Não, Baltar... Stealth? Caraca... Mano... Você é louco... Stealth... Na Dark Souls... Caraca... Esse Baltar... Só fala merda... Stealth... Na Dark Souls... Cara... Que coisa absurda... Veio Elden Ring... E os caras botaram o que? Stealth... Falei... Cara... Tem que ter uma finalização... No Resident Evil... Porque aquela lambida ali... Do Mago Davi Jones... No... No Zumbi... É ridículo... Caralho... Você é louco... Mano... A faca é pro Max... Zerar na faca... Baltar... Você não entende nada de Resident... E os caras botaram... A porra da mecânica... De você finalizar o Zumbi... Caralho... Caralho... Né... Não... Porque no original não tinha... Foda-se cara... O original é o original... O novo tem que ser melhor em tudo... O cara tem que pensar em tudo... Né... Agora os caras botaram o Stealth... No Resident Evil 4 Remake... E o Stealth... Na parte da ilha... O Stealth começa a servir pra alguma coisa... Porque o Stealth não serve... Basicamente pra nada... Só pra você correr ali... E matar o... O... Que era no original... O jogo em si... É muito... Mas não tem nem... Não dá nem... Pra você comparar... Com o Resident Evil 4... Original... Não dá... Como eu... Ainda não vi o vídeo lá... Do Apert Start... Né... Mas ele botou no título assim... Agora é Resident Evil... Na minha opinião... Sim... Agora... É muito mais próximo... Do Resident Evil... Né... Ficou... Muito bom o jogo... O jogo é... Espetacular... Pra mim... É... Se você for colocar... Gameplay... Mecânicas... Assim... Sim... Ele é melhor que o 2 Remake... Mas ainda prefiro a atmosfera do 2 Remake... Né... Mas cara... O jogo tá... Absurdo... E sim... Vale... Cada centavo... Como eu falei... No... Primeiro vídeo... Né... Mas a galera... Infelizmente não assistiu... Pessoal... Hoje... A partir das 7 horas... A gente vai estar ao vivo aqui... E vai estar ao vivo na Twitch... Pra você assistir... O nosso zeramento... E... Se você gosta do canal... Cara... E... A galera... A galera que segue o canal sabe... O YouTube tá uma merda... A Twitch tá pior ainda... Então a galera que puder colaborar... Com 2,99... Aí no YouTube... Se puder colaborar... Virar membro do canal... Eu agradeço... Na Twitch também... Se o cara puder virar Prime... Eu agradeço... Pra que a gente continue... É... Com o trabalho aqui... E continue jogando... Né... Pra gente poder tirar... Nossas conclusões... Sem se sentir culpado... É... Porque quando você tá... Prestes a casar... Então você tem quase 40 anos... Cara... E você tá jogando... Joguinho de zumbi... Idiota... Pô... É difícil... Tu explicar pra tua mulher... Né... Cheio de problema... A mulher entra no quarto... Tu tá lá... Matando zumbi... Fala... Porra... Tu tá matando zumbi... Cara... Porra... Tu tá matando zumbi... Filho... A gente com um milhão de problema... Pra resolver... Tu matando zumbi... Então pra gente não se sentir culpado... Se a galera puder... Ajudar o canal... Pelo menos a gente fala assim... Porra... Mas esse é o meu trabalho... Eu estou ganhando dinheiro... Né... Porque aí... É uma justificativa... Plausível... Pra você perder... Trinta horas... Matando zumbi... Beleza? Então pessoal... É isso aí... Tamo junto... Espero que vocês tenham gostado... Se inscrevam no canal... Eu sei que ninguém... Pra assistir essa porra até aqui... Mas... É isso aí... Tamo junto... Um grande abraço... É nóis... Até a próxima... Fui...